Eu quero lhe dizer que tem equilíbrio e paz para a sua vida, sua cabeça não vai sair do lugar, seu juízo vai permanecer onde está, porque a paz que Deus dá traz equilíbrio, a paz que Deus dá não deixa você surtar, a paz que Deus dá não deixa você entrar em pânico, a paz que Deus dá não deixa você cair numa cama em depressão, sinta a paz de Deus e ainda que você esteja, esta paz e este equilíbrio vai penetrar em você e você vai sentir uma paz que nunca sentiu, é o Espírito Santo lhe mandando e você vai agradecer, porque o Espírito de paz está aqui nesta tarde, vamos orar ao Senhor, Pai querido, Deus de toda glória, Deus da minha salvação, obrigada Espírito Santo, porque amanhecemos o dia vivo Senhor, obrigada Espírito de Deus, porque antes de eu me levantar da minha cama, eu Senhor pude respirar e dizer obrigada Senhor pela noite de paz, e nós te louvamos porque nos estás dando mais uma oportunidade de estarmos aqui falando da tua grandeza, com equilíbrio, com calma, aleluia, e com paz, porque a tua paz nos faz pisar no chão de Deus, e o chão de Deus é a confiança em ti Senhor, e a confiança em ti não aparece se não houver fé, aleluia, aleluia, e quando Senhor, não temos em quem confiar, e nem para onde ir, há uma estrada para percorrermos, é a estrada da confiança, aleluia, e pisamos no chão da fé, e neste chão, como diz o profeta Abacuque, o Senhor nos faz andar sobre nossas alturas, obrigada nesta tarde, porque o céu está à nossa disposição, está à disposição da igreja, e nos ajuda nunca a nos exaltar, porque onde há exaltação, não há lugar para a tua glória, aonde há exaltação, não há lugar para a tua glória aparecer, mas onde há humildade, onde há confiança, onde há fé, aleluia, o Senhor diz, eu estou aqui, não tem mão, ó bichinhos de Jacó, porque o Pai vos é dado o reino, e nós te louvamos, porque sentimos o teu reino em nós, aceite a nossa oração, abençoe este círculo de oração, este programa altar de Deus, falar nas almas, salva almas, para a glória do teu nome, e nós só vamos dar honra, a glória, o louvor, a exaltação, a ti, dono do céu, recebe, no nome de Jesus, amém, e amém, Senhor.